Os radares estão cada vez mais inteligentes e você não vai ser nada esperto se passar por eles desprevenido. Os carros passam e ele pega tudo. Eu tenho certeza que está licenciado. O senhor está com 2009, o senhor teria que estar com pelo menos o 2010. Nós estamos em 2011, senhor Roberto. Eu não toco o documento 2010? Os chamados radares inteligentes são personagens de um sistema de comunicação sofisticado, capaz de registrar vários tipos de infrações. Funciona assim. O radar grava a imagem do carro e da placa que é enviada automaticamente para o posto da polícia mais adiante. Dali, o próprio computador envia os dados para o policial que faz a blitz. Não tem como escapar. O veículo é monitorado, a consulta é feita automaticamente. Isso facilita tanto a vida do policial quanto a vida do usuário também. Se você fizer uma ligação para um 9-0 da polícia militar, narrando um roubo a veículo, por exemplo, esse veículo já pode ser monitorado automaticamente pelo equipamento. O sistema já está integrado ao banco de dados onde ficam todas as placas dos carros que rodam no Brasil. Por enquanto, está implantado em São Paulo. Ao todo, são 42 radares desse tipo instalados nas 24 principais rodovias do estado. Eles foram programados para analisar todas as placas de carros que passam pela estrada e também apontar quais motoristas devem ser parados. Tudo isso em 4 segundos. É o tempo suficiente para transformar a informação em multa. No horário de pico, são multados 252 carros por minuto. Nem aquela conversinha rápida no celular foge dos olhos que tudo vem. Sabia que você foi parado porque o radar te viu falando ao celular? Ah, é? Não sabia. Toca o dia inteiro o telefone, né? E agora quem paga? Eu. Eu.